TAMO A VIR TAMO A VIR TAMO A VIR TAMO A VIR AURICULAR TAMOI TAMOS NOS TEUS OVIDOS NIGA NOS VEM NESSA ESTRADA NA TUA CABEÇA ALMOFADA NIGA CONTROLA SUA OTA DAMA JUNTUI PRA SEMPRE TIPO TATUAGEM TUI PEITAS SÓ UMA EBRADA Não vim pra ser como vocês, ouvi fazer vocês serem igual Os meus brother diz a esses brother que eu já fui Com esses brother nesse hood Vê a nossa luz, sem passaporte e estamos nas nuvens Não sei, não sei Quem são vocês? Só sei que Deus faz viver pra sempre Pensaste que tinha essa missão que o Pedro trouxe Mas levam nesse game Se vens contra nós, não vem sozinho Tô nessa estrada com a minha gang Tô com meus bradas na quebrada Nem vamos bater na tua banda D5VP nos teus ouvidos Nem que trocares de banda Quando entramos no surdo é de lucro Pra quem duvidou da nossa crença Então fecha-se quem se mete conosco Logo arca com as consequências Já que são sinais, serão iguais Não, não, o contrário é essa diferença Fora chapéu, mas meu mente bem Eu que digo nas boças cabeças Toma da faca para tu ser no teu espaço É cima da faca, se comemos mesmo sem garfos Meus tamo a subir, vocês é sentido contrário Facas, meu tamo a subir, vocês é sentido contrário Falam de mim, mas não tem como ser o tário Como falasmo de mim, mas não tem como ser o tário E se eu fico fudido, acabo com esse Então não fala dos cinco Olha pro mocinto Apanha os consintos Sinto muito, muito, sinto Nesse armazém de rimas Deires praxado Acabas perdido Não vim para ser teu amigo Sou chefe do chefe do teu Melhor amigo O ovo que eu abordo Senta no navio Todo mundo quer ser maluco É por isso que canta o lixo Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Quem são, quem são você? Você Auricular, tamo nos teus ouvidos Nigga nos vendo nessa estrada Na tua cabeça almofada Nigga controla, sou o Atadama Junto e pra sempre, tipo tatuagem Eu peito a só, o moi brother Não vim pra ser como vocês Eu vim fazer vocês serem igual O moi brother Diz a esses brothers que eu já fui Com esses brothers nesse hood Vê a nossa luz Sem passaporte e estamos nas nuvens Não sei, não sei Quem são vocês? Só sei Que The Five B é pra sempre The Five B Ey, ey Ey, ey